Você fez um discurso lindo, lindo mesmo. Você mostrou por que você foi eleito prefeito de Tangará. Foi mesmo, muito bom. Pode ter sido bom, pode ter sido até mesmo muito bom. Mas você não está seguro em parte nenhuma, Clotilde. Nem aqui, nem na casa do Dr. Laura, nem no círculo do Quinzote. Em parte nenhuma, nem no convento, em lugar nenhum você está seguro. Porque essa gente que se esconde por trás dessa tal de loira é uma gente, é coisa brava mesmo. E olha que eu sou amassador de burro brabo. Mas com esses, eu nem sei por onde que eu vou começar a briga, meu Deus do céu. É uma gente vasqueira que se esconde, que a gente não vê, parece uma coisa com uma neblina, é uma sombra. Por que você está dizendo isso? Você tem que ir se embora, com seu marido. Não. Não, não, eu não posso ir embora. Você precisa ir, Clotilde. Não, Sassá, não. Eu quero assistir sua posse aqui. Eu vou tomar posse e você vai ver minha posse. Não, eu vou ver sua posse, eu vou ficar aqui, eu vou ver a posse do teu lado, vou estar do teu lado. Não pode, você tem que ir, é perigoso para você. Você tem que ir, Clotilde. Você pensa que é fácil para mim dizer para você, vai embora, vai embora. Para mim é difícil também. Dizer vai para o lado do seu marido, mas agora é preciso. E deixar você... Ai, meu Deus. Ai, Sassá, vai ser muito difícil. Embora daqui, deixar você, deixar... Deixar esse lugar. Vai ser difícil para mim também, Clotilde. Para mim é mais difícil ainda. Clotilde. Eu... Adoro você. Você acha mesmo que... Não tem outro jeito. Corteu de frente. A posse em janeiro. Depois da posse você volta. Eu volto. Eu volto. Você... Eu estou meio molenjoso. Você vê, eu vim por isso, parece. Parece que as coisas batem mais perto do coração do que quando a gente era moço. Não sei se... Eu... Eu espero vocês nunca. Música Passar até um dia. Eu te amo. Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia se soubesse Como te encontrar. Música Nunca mais. Nunca mais, Sr. Quinsote. Nunca mais. Nunca mais eu vou ver a Clotilde. Nunca mais. Música